Cláudio Omar Cesar, ele teve hoje inclusive participando de um evento aqui em Maringá, né? Aliás, um evento muito importante aqui para a nossa cidade, né Cláudio Omar? É verdade, beijo. A gente esteve acompanhando aqui no Colégio Estadual, no Conjunto Itaipu, aqui no Parque Existencial Itaipu, aqui em Maringá, é o Maio Laranja, beijo. Que é o maio, é o mês dedicado à conscientização, ao alerta e à prevenção também dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Então, especialmente nesse colégio em que a gente acompanhou ali uma palestra, estava sendo discutido isso com as crianças, com os adolescentes, que são infelizmente as vítimas, né? Desse tipo de assédio, ataque sexual também. Normalmente, inclusive, infelizmente acontece dentro das residências e vem muitas vezes por parte de pessoas muito próximas a essas crianças e esses adolescentes. Então, a ideia dessas palestras, dessa conversa das autoridades com as crianças é alertar. Porque muitas vezes a criança, ela nem sabe que está sendo vítima, por exemplo, de um abuso, mas está. Nós, inclusive, beijo, conversamos com a doutora Karen, ela que está à frente do Nucria, aqui em Maringá, e ela realmente atende a esses casos de abuso contra crianças e adolescentes. E ela foi uma das convidadas a falar com os alunos aqui desse colégio. E ao final da palestra, nós conversamos com ela também. Vamos ouvir um trechinho da entrevista. E ela fala da importância desse bate-papo, dessa conversa com as crianças. É importante destacar que em 2021 foram registrados 438 boletins de ocorrência referentes a crimes praticados contra crianças e adolescentes. E desse total, 40% referem-se a crimes sexuais. Então, é muito importante abordar o tema para que a criança ou adolescente identifique quando está sendo vítima de um abuso, né, para que ele possa noticiar as autoridades e também, identificando que ele está sendo vítima de um crime, evitar que esse crime ocorra. E nessas palestras está sendo feita toda essa orientação, né? Isso, juntamente com a nossa psicóloga do Nucria, né, abordamos aí os crimes de atribuição investigativa do Nucria, como fazer a denúncia, como é a investigação, como a criança ou o adolescente é atendido na escola. E a psicóloga também relatou, noticiou a eles, né, o que é uma violência física, uma violência psicológica, uma violência sexual. Muito bem, tá aí, Beijo. Então, é importante nessa conversa, esse diálogo, como eu disse, essas são as principais vítimas dos abusadores, crianças, adolescentes. Então, é um bate-papo interessante até para alertar, né, que a qualquer sinal, né, de violência, de agressão, a criança deve denunciar. E, aliás, denunciar muitas vezes na própria escola, né, muitas vezes a direção da escola, os professores percebem uma mudança de comportamento dessas crianças e acabam levando a informação para as autoridades.